É luta feminina, categoria peso-palha. Está valendo! Elas estão prontas pra luta. São três assaltos de cinco minutos na expectativa. E a Lisa Ellis, com o seu uniforme todo escuro, todo preto, já começou batendo. Começou testando aí a brasileira Virna Jantelaba. Já flutou, já flutou o moleque, já voltou pra baixo. E já voltou a norte-americana sentada no solo. Foi muito bem, entrou em queda no tempo certo. Aproveitando o ataque em pé da Lisa, o que facilita a entrada. E já está aí dominando as pernas da Lisa. A Lisa gosta da luta agarrada, mas caiu por baixo. É a posição de desvantagem. Então já saiu na frente aí a brasileira. É ali como ela trava as duas pernas ali da norte-americana. Aí escapou, ela cortou a passagem ali pro outro lado, pra posição de 100 quilos. Bem próxima à grade, né? Ela tenta ganhar um pouco mais de espaço pra ter que afastar um pouco a Lisa Ellis ali naquele canto da grade. Aí como ela vai se escorregando pra conseguir a posição. É, já tem espaço pra montada. Agora tá mais pro meio. Ela agora conseguiu botar na minha guarda. Já tá passando a guarda novamente a Jandirola. Vai chegar do lado, estabilizar e tentar montar. Se conseguir montar, ou pegar o braço ali do lado, complica pra eles. Ela quer abrir o quadril, né? Pro outro lado, você acompanhando. Ainda com a perna direita sendo presa ali na minha guarda. E ela vai tentando dominar esse braço. Minha guarda invertida, posição perigosa. Mas ela já tá do lado. Não, já tá do lado. Já passou mais uma vez. Aí vai girando na posição do norte-sul. E tá com o pescoço encaixado ali na posição. E atentando a passada agora na montada. Conseguiu. Montada pra vir na Jandirola. E vamos ver se ela vai aplicar uma finalização. Ela vem de duas finalizações seguidas. Duas vitórias. Já escorregou com as costas. Vai fazendo a luta parecer fácil aí que vira a Jandirola. Vai usando toda a sua experiência. A luta não acabou, mas tá passeando na base do jiu-jitsu. Como eu falei, no papel a élite seria favorita. Por ser conhecida, mas a Jandirola... E agora vem pra finalização, você, Andrade. Tem tudo pra ganhar. Tá ganhando. Mais uma vez. Vai aplicar aí o mato-aneão. Ganjo passado. Batucou a norte-americana. Está tudo acabado.